Eu sou seguro, eu sou seguro Pelotão, Pelotão, Sentido Pelotão, Atenção Esquerda, Direita, Esquerda, Direita, Esquerda, Direita, Esquerda, Direita Vamos dançar! Tito Norte pela Cesta! Pelotão, Atenção! 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Vamos dançar! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Atenção! 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Atenção! Voltou! Voltou!